E agora, abriu, 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 foi dessa partida, é o Grande Prêmio Nordeste, lá por dentro, Good Girl For Me, com o Rem36HZ, aqui por fora, em Victor Swaggan, em V, os treinos de disputa, lá por dentro, Good Girl, Good Girl, aperta por meio de raia, Rem36HZ, uma chegada maravilhosa, atenção, Rem, Rem, HRZ, na cabeça, uma disputa maravilhosa, Aras 2M, levou, levou, levou. Obrigado. Ganhador do Grande Prêmio Nordeste 2021. Pela baliza de número 5, é Rem36HZ, V, Barros do Jockey, J.A. Gomes, no treinamento, pertence ao Aras 2M, é uma fêmea pernambucana, filha de 36, em Fair Separatist, por Separatist, Rancho Horizonte, na criação. Parabéns, V, Barros, menino craque, hein, parabéns a toda a equipe, J.A. Gomes, Aras 2M, parabéns, Rancho Horizonte, hein, alô, aniversário antes, Zé Linha, maravilha, alô, Marco Botelho. E aí E aí E aí